Este é o canal do Vovô Moleque e o vídeo de hoje é uma preparação para o carnaval. No tempo do vovô! Ah, no meu tempo eu sempre gostei de carnaval. Na minha época fazia muito sucesso uma moça chamada Carmen Miranda. Aí nesse vídeo ela tá cantando Mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe e hoje vamos mostrar as 10 danças que estão aquecendo o carnaval. Número 10, olha, tem até um cachorrinho. Isso, vai cachorro! Nove mosquito, olha, tem um bebezinho. Hum, é, o bebezinho tem o vingado, né? Gostei, olha só! Número 8 Número 8 Olha, gatinho! O gatinho branco tá animado, o outro mais ou menos, né? Hum, tá melhorando! Número 7 Número 7 Bonitinho, né? Número 8 Número 8 Cinco mosquito! Número 8 Ah, esse é outro bebezinho! Olha só o Reboletion! Vai, neném. Que belezinha. Quatro. Tem mais bebezada no samba. Olha só, que bonitinho. Número três. Ah, esse eu adoro. Olha só o gingado. Olha o rebolejo. Esse menino é demais. Que belezinha. Número dois. Tem mais criançada. Todo mundo caindo no samba do carnaval. Muito legal, né? Número um. Pra fechar. Opa, tem o vovô também. O quê? Muito bem, vovô. Dançando. Descabelou. Parece meu primo afronésio. Muito bem, vovô. Se vocês gostaram desse vídeo, faz um joinha. Dá uma curtidinha. E se inscreva no canal do vovô, moleque.